Olá, Paula Kingma falando aqui. Eu sou a idealizadora do movimento Mulheres que Faz Acontecer. E nesse mês de maio, que é o mês especial das mães, o mês de muitas homenagens, eu, em parceria com o Portal 14B e Canal 14, estaremos trazendo histórias de mulheres mães incríveis aqui, que tem muito a nos contar sobre maternidade, desafios e sobre o misto de sentimentos que a mesma envolve. Vai ser um prazer apresentar essas histórias para vocês. Com certeza vão se identificar e vão se inspirar muito com elas. E para abrir esse mês das mães de forma toda especial, a convidada é uma mãe incrível e uma profissional que trabalha com a maternidade. Ela é consultora de amamentação. Então, ela tem muito a nos contar. A gente tem que colocar muita figurinha. A maternidade merece, né, Bárbara? É verdade. É um assunto extenso. É um assunto extenso. Eu costumo dizer, Bárbara, que ser mãe, maternar, é a tarefa mais árdua. É a tarefa mais difícil. É o trabalho mais trabalhoso. E é verdade. Filhos criados, trabalhos dobrados. E realmente, é claro que é um misto de sentimentos. É maravilhoso ser mãe. Eu acho que a vida muda para muito melhor. Mas são muitos desafios, né, Bárbara? É desafiador. A maternidade, ela é muito desafiadora. A cada fase vai aumentando a dificuldade, né? E aí, a gente tem que equilibrar os pratos. Porque as mães, em sua grande maioria, tem os filhos, tem a casa, tem o trabalho fora. São muitas coisas para gerenciar ao mesmo tempo. É verdade. Então, a gente vai falar aqui sobre a importância do acolhimento, da gestação até a amamentação. Isso. Né? Porque a partir da geração de um filho, a pessoa já se torna mãe, né, Bárbara? Exatamente. E o melhor que você, para falar disso. Quando a criança está observando o ambiente sadio, é meio que está meninado. Faz parte da estruturação, né? Do caráter, da personalidade de uma criança. Com certeza. E eu estou te perguntando isso, porque isso, a primeira infância, segundo o Itudos, claro, é fonte de pesquisa, ela é de suma importância na construção de um indivíduo. Exatamente. Eu acho que isso tem importância, né? Por isso que é interessante a gente saber como que era a Bárbara antes de se tornar mãe, o ambiente que ela viveu. Ela casou, construiu família, hoje tem dois filhos, né? Um casal, né? Bárbaro. Isso. E o que você tem a dizer hoje? Bárbara, mulher, mãe? A Bárbara, mulher, mãe, na verdade, é completamente diferente da Bárbara que existia um dia antes da Alice nascer. Eu falo que essa Bárbara nunca mais vai voltar. É impressionante como a nossa vida muda de um instante para o outro. A gente passa para o segundo plano para cuidar e olhar para os nossos filhos, né? E é um desafio constante na minha vida porque eu tento sempre, todos os dias eu acordo com a missão. Eu quero ser melhor para os meus filhos. Eu quero ser uma pessoa melhor para que no futuro eles tenham esse carinho para falar de mim, sabe? Que recebam tudo isso que eu tenho a doar para eles e que eu doe da forma certa, de uma forma mais amorosa, de forma sadia, de forma mais leve. É lógico, assim, que eu não consigo ser assim o tempo inteiro, né? Obviamente, mas eu acho que só de eu saber os pontos que eu falho e tentar fazer diferente já é, assim, um bom passo, né? E eu tento ser para eles uma pessoa que eles vão se orgulhar futuramente. É mais isso, que eles saibam para onde eles podem voltar sempre, com quem eles podem contar. E eu acho que é para isso que eu estou aqui, por eles mesmo. Eu queria saber, Bárbara, por que que você resolveu, por que e quando você resolveu trabalhar com maternidade, né? Você como consultora de amamentação, isso aflorou em você antes de ser mãe ou depois de ser mãe? Na verdade, aflorou em mim quando eu estava grávida. Eu estava grávida de seis meses, da Alice, e aí uma prima do Ramsés teve uma bebezinha e ela estava com muita dificuldade para amamentar, mas muita mesmo. E aí já estava com sangue, pus, aquele peito todo machucado e não tinha ninguém para ajudar ela, ninguém. E aí nessa hora eu falei assim, gente, primeiro, eu não sabia que era tão difícil amamentar assim, que era tão desafiador e eu percebi que não ia ter ninguém para me ajudar também. Eu falei, gente, como que eu vou fazer, né? E aí eu entrei em contato com uma amiga minha que é enfermeira em Juiz de Fora, ela foi me auxiliando e aí eu consegui ajudar essa prima do Ramsés a conseguir amamentar. E eu me apaixonei tanto pelo universo da maternidade, eu sempre fui louca para ser mãe, sempre. E aí quando a minha primeira sobrinha nasceu, a filha do irmão do Ramsés, eu senti por ela um amor tão grande, tão grande, que eu falei, nossa, eu quero sentir esse amor que eu sei que é ainda maior, que a mãe dela sente por ela. E aí isso tornou uma coisa muito forte em mim. Quando eu fiquei grávida da Alice, eu falo que a Alice veio assim, para trazer luz para a nossa vida, né? A gente vivia um período muito difícil e eu tinha certeza que era ela que ia salvar a nossa vida, sabe? Então ela é o sol da nossa vida. E aí quando eu pude amamentar a Alice e viver aquele momento, eu falei, gente, que momento especial. E vai ser tão bom para mim poder ajudar outras mulheres a viver esse momento do pós-parto imediato, principalmente, que é tão difícil, que é tão peculiar, que é tão sensível na vida da mulher, eu poder dar a mão para ela e tornar esse momento mais leve, para mim fazia todo sentido. Porque se eu me encontrei num momento de extrema alegria, né? Com a chegada da Alice, eu queria transformar a amamentação dessas mulheres, que tantas vezes é tão difícil, numa coisa mais leve mesmo. Porque quando a gente acompanha desde a gestação, a gente consegue levar mais leveza e acaba que a mulher consegue aproveitar mais esse momento. Então eu comecei a estudar ainda na gestação da Alice, sobre amamentação, fiz meu primeiro curso, tanto para mim quanto para eu futuramente poder ajudar. E nisso, quando a Alice fez nove meses, eu comecei a atender a minha primeira paciente. E aí já tem quatro anos que eu estou nessa jornada, já acolhi mais de cem famílias aqui em Santos Dumont e na região toda. E assim, eu me encontrei, me encontrei plenamente, porque eu falo que eu amo ser mãe. Então eu acabo preenchendo um pouco o meu coração a cada bebezinho, a cada família que eu participo da história. Muito bom. A sua consultoria desde o início, se a pessoa quiser, desde o início da gestação? Então, o que acontece? Eu falo que para as gestantes me procurarem assim que descobrirem o positivo. Por quê? Porque eu só consigo receber cinco gestantes por mês. Porque são três encontros, né? Um pré-parto e dois pós-parto. E como eu só consigo atender na parte da tarde, fica um pouco mais limitado do meu horário. São encontros longos, né? De duas horas, mais ou menos. E aí, o que acontece? Como eu tenho essa demanda e as gestantes têm toda a minha disponibilidade, a partir do momento que o neném nasceu, não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, elas têm a minha disponibilidade para serem atendidas. Então, cinco é o número máximo que eu consigo atender com a qualidade que eu gosto, com o serviço que eu gosto de prestar mesmo. E aí, elas me procuram quando tem o positivo. Eu faço uma conversa com elas para ver quando que é a data provável do parto. E o nosso primeiro encontro pessoal é em torno de 30 semanas, quando ela já está entrando no oitavo mês. Olha, e nesse primeiro encontro, no oitavo mês, o que é, assim, de uma forma... Faz uma síntese mesmo de resumir. O que você ensina como dar de mamar? Isso. O que acontece? Hoje em dia, a gente já tem estudos científicos que comprovam que a amamentação é técnica. Não basta a mulher ter o peito para amamentar, o bebê ter a fome e as coisas acontecerem. Infelizmente, não é assim. A gente tem o jeito certo de levar o bebê ao seio. E o que acontecia antigamente, que era o mais falado? Eu pergunto para minha mãe, que não conseguiu amamentar. O que acontecia? Primeiro, nos primeiros dias de vida do bebê, pelo fato de pegar do jeito errado, já machucava o peito da mãe. E aí já ficava difícil. A principal causa de desmame precoce é a ferida no seio, né? Porque é uma dor muito, muito, muito grande. E com o bebê pegando errado, ele não suga o peito do jeito certo. Então, o que acontece? É como se a gente tampasse a mangueira e sai só aqueles esguichos, sabe? Quando a gente tampa a mangueira para dar mais pressão, saem os esguichos, mas não sai o volume todo. O que acontece? O bebezinho fica com fome. E quando o bebê está com fome, começa todo mundo a falar que o leite está fraco e o leite no peito começa a secar ou começa a empedrar. Porque o nosso corpo, eu falo que a amamentação funciona como uma engrenagem. É um trabalho em equipe. Então, se o bebê suga e esvazia essa mama, o corpo entende que tem um bebê mamando. Se o bebê suga, suga, suga e não esvazia essa mama, o corpo entende. Olha, não tem um bebê mamando, então vamos cessar a produção. Então, nesse encontro pré-parto, eu falo tudo o que acontece, tudo o que é esperado da amamentação. Conto todos esses pontos. Dou sinais de como verificar se a mamada está eficaz, se a mamada não está eficaz. Ensino a fazer essa pega, o posicionamento, tudo para ocorrer da melhor forma possível. Por quê? Porque é muito importante a gente começar a amamentar do jeito certo, desde a primeira mamada, ainda na maternidade. Porque dois, três dias são suficientes para o seu peito já estar muito machucado e você já estar a ponto de desistir. Eu falo que a gente não pode desistir do puerpério, não podemos desistir da dor do pós-parto, não podemos desistir da privação do sono, mas da amamentação é muito fácil de desistir. Porque em qualquer farmácia a gente encontra a fórmula. Então, quando tem algumas pessoas que falam assim, ai, a amamentação é um ato de amor. Eu não concordo. Porque toda mãe ama o seu filho. A mãe que dá a fórmula e a mãe que dá o seio. A amamentação é uma questão de resistência e persistência. Porque não é fácil. Não é fácil amamentar. E a partir do momento que você tem uma pessoa do lado para te ajudar, as coisas se tornam pelo menos um pouco mais leves. Quando eu encontro essa gestante, eu não garanto para ela que a amamentação vai dar certo. Porque o bebê ainda não chegou. E eu preciso desse bebê mamando junto com a mãe para eu avaliar tudo. Porém, quando a gente tem informação, essa mulher já vai no seu pós-parto com confiança, certa de que o processo vai dar certo. Basta persistir, resistir e confiar. Porque o nosso peito, infelizmente, ele não é transparente. Então não dá para a gente ver o leite aqui dentro. Não dá para a gente ver o leite saindo. A gente precisa ter fé no nosso corpo. Se a gente é capaz de produzir braço, coração, olho, boca, nariz, tudo de um ser humano, produzir leite é o de menos. Então a gente precisa confiar no nosso poder. E dá tudo certo. Só que os primeiros dias são sim muito difíceis, são muito desafiadores. E é aí que eu entro. É nessa parte. Eu fico 100% disponível para essa mãe, para auxiliar, para mostrar. Não, está tudo certo. Vamos tentar. Eu estou aqui com você. Eu falo, Paula, que a fórmula, ela não é nossa vilã. Ela está aqui para nos auxiliar em muitos casos. Ela nutre, nossa senhora, milhares de bebês. Só que ela tem que ser usada quando bem prescrita. Porque o leite materno é o melhor alimento que um bebê pode receber. E a fórmula nunca vai se comparar a ela, né? E a fórmula nunca vai se comparar a ela, né?